e agora é ponto que o cara marcou mano que a gente vai precisar não for assim eu não vou naquele gosto da trocação em ao prisão eu não curto não mano mas bora lá bicho não vai para todo mundo não bora lá mano marcou lá vamos todo mundo para essa porra e vai cair muita gente aqui né vai se foda a ver nós vamos lá e matando todo mundo é isso aí também sem anúncio vira o sorteio de sub e aí danilão tudo bom querido pergunta para a galera aí do sorteio de sub tá meu amor é o cara assiste tv todo dia ver mais comercial do que tv e porra eu passo um adzinho de três minutinhos o cara tá reclamando sei lá quantas horas eu tô em live já tem mais sei lá quantas horas de live mano ó tem dois no prédio dois squad no mínimo contando com a gente ou não contando com a gente não contando com a gente cara vou contigo em cima do prédio tem cara na casa ali eu caí aqui nessa casa eu quero que não gabriel zinho agora esse aqui é uma é só nós aqui em cima sim mas o cara caiu lá atrás que eu vou marcar é uma usa aqui se alguém quiser não tiver arma cartou dia 18 vou morrer no soco aqui mano não 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 vem na nossa direção boa já deitei agora corre agora corre agora corre o cara tava de facão ainda mas nossa que tranquei dentro da casa o macaquinho se alguém quiser a moleque vai na peixeira e aí cara tudo bem como é que você tá em ó ó ó não até na catana cuzão ei respeito pai que o pai que o pai tá tá cataneiro hoje eu sou esse cara quero que ele é matar mais uma não só cara desceu sorte dele ele vai vai subir para mim pegar é foda e agora sumiu todo mundo na sumiu não relaxa por aí aqui na minha frente na minha frente na casa laranja eu não tenho arma de 18 que que isso é uma pistola onde é que tá 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 eu não lembro agora mas tava caralho para oferecer o bagulho não sabe evitar não oferece ofereci antes me aonde a gente tá tirando eu achei uma cara eu só não tem bala né querido tem 30 não não essa é o mentira velho como é que eu não matei esse cara se errando é se errando cadê eu errando dois caras na casa laranja dois caras nessa casa aqui na pequenininha é e aí e aí tu não sai não vai ficar aí até o final do jogo é o gabriel vida louca tá bom já foi hein foi não 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 eu deitei eu disse dois no mínimo o gabriel deitou mais um foi eu queria achar munição cara não consegui o dinheiro e aí travou o aluno boa time caralho aqui foi direto velho eu matei eu matei um aqui o gabriel matou um também o gabriel tá no meu que o mano a pariu que desgraça e olá 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 e aí o cara o cara roubou meu loot filho da puta com o cabelo peguei a m4 dele já que pega aqui caralho mano o cara matou e outro roubou aqui oi o Wesley de casou né querido tá curtindo o de mel com a mulher né mano tá maluco bicho porra deixa o cara lá curtir né fazer uns uns herdeiros aí ele pro canal porra tá certo ele pô o vídeo falou que semana que vem vai voltar com tudo mano falou assim mano semana que vem vou voltar com tudo vai ter gente a vai ter aqui vai ter tudo mano desse jeito que acabei de falar falar que tinha dois time aqui a gente matou um só mas bem que você deitou dois na porrada não não mas deitei uma porrada e matei mais um dois eu matei peguei uma aqui eu não sei posso ter me equivocado eu matei um cara caiu direto ele podia tá sei lá deve ser o squad do esse squad que a gente começou a matar ali que eu deitei dois deitou dois na casa e esse cara que você matou o cara se deitou como assim o cara eu comecei a dar tiro no cara o cara deu drop shot tá ligado a tirar foi só um drop vou me deitar um drop tinha um shot alguém quer carona tem uma moto aqui quantas vitórias hoje mano a gente jogou duas ganhamos duas por enquanto hoje tá 100% em hoje tá 100% nossa verdade jogou duas né alguém quer carona aí eu tenho dois lugares um lugar só alguém quer eu vou voltar na eu quero uma casa só mano pra pegar vou lutar os bunkers alguém quer carona não quero banca não vou tirar umas casas aqui na frente não pera aí pera aí eu vou se ninguém for eu vou também ah tem que decidir né tô voltando mas tem que todo mundo junto né caralho vai cada um lado porra aqui eu vou fazer isso não viu matéus eu trouxe eu tenho um dono do lado aqui achei um carro de dois ali vou pegar depois eu vou fazer um dia mario ele falou grande gabriel não entendi nada que ele falou é isso aí vamos lá abriu ah tá junta com os bancos ali gabriel w tu disse onde tem gente que é o cara disse que tem gente que a gente não dá o outro vai vir buscar o vinho busque o gabriel ali beleza já vou aí mano só vou pegar o carro de dois aqui tá muito complicado pra mim para não para dentro não hein não sei você olha aí pra cima dá pra ir olhando aí lá e aonde eu tô tomando tiro tô tomando tiro vamos lá e acelera mete o pé tem o gabriel aqui vem que eu tô tomando tiro vem e a direita vem aqui já é porque o boliano está de grande né deve tá cheio de gente lá é mas foi nada a ver o caminho tá acontecendo tá ligado ele é lagado pra caralho mano ele é lagado pra caralho oi eu tô é velho a primeira casa é minha falei minha mãe eu preciso de colete eu vou deixar oh nois alguém da tube não cara eu tô de força aqui tem uma casa tem bala mas tem que tinha bala de a cara tu não pegou m4 lá não velho peguei 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 tem uma ak aqui tem bala tem bala não bala não eu tenho um pouquinho de bala aqui ah tem uma ak você falou mano tem de ak é um ak não mas tem uma ak aqui em baixo tem uma ak? é aqui ó te juro eu tô em cima dela aqui ó ah velho nem te pega ai meu vai lutiano igual o cun né mano igual a serem pro cun pode pegar? não pode pegar não uso cara hein então pega ela eu drogo uma bala de ak doze de aquela tem uma capa 2 aqui em cima vim opa capa 2 é nois tem um carro pra nós aqui tem um carro aqui tem um carro aqui tem uma mirinha qualquer mirinha dropei dois silenciadores de ump cara eu não tenho nada mano não também eu também queria a mira quer bala de ak vim? aham ah não se bem que pode pegar depois se eu precisar eu pego uma trinta toma trinta aqui só pra ficar não tô tranquilo tô com dois pentes aqui ó tá tá ó Gabriel assim capa 2 já querido ó tem silenciador de ump aqui ó eu quero eu quero eu quero silenciador de ump alguém quer? capa 2 aqui em cima aqui em cima vem cá como é que eu to meio dano véi ah tá valeu já sei caralho Gabriel longe pra porra já mano Gabriel é um cara independente eu ia falar isso agora caralho velho cara tá mó perto cadê o carro que cê falou viado? aqui atrás ó ah o cara que cê viu ah é em cima ali? é aquele ali Murilo? é ou é? não é não é não, a gente falou carro mano a gente falou carro isso aqui é o que? é uma moto né? isso aí é um bug eu sou ignorante ah não é um carro não né? não é um bug bug não é carro jumento para de ser anta para de ser anta você sabe que cê tava errado você sabe que tá errado seu cu sai que é minha otário ué vamos nas casas ali em baixo caralho velho rapai que a mãozinha é como véi bolete ah tem umas casas boas caralho o cara passou do lado do bagulho não pegou o carro para ir lá lutear mais rápido mano meu não pô foi deixar o carro cara se fosse para ele lutear mais rápido pegava o carro e ia lá exatamente meu amigo esse cara é fome o cara tá falando? não sei mano tô multado nem tô ouvindo vamos ali no vermelho porque eu ouvi ah depois vai pra lá mano você falou? vem aqui luteada rápido aqui porque tá fora do safe acabei de ver o cara vai sozinho e depois ele fala vem aqui mano porra tá achando o que? tá achando o que? o Gabriel quer jogar solo Gabriel? caralho tu tá fazendo perdida aqui no quad solo vai fazer amizades mano ah? ele chamou pra ir pra lá ah sim assim o microfone dele é horrível mano nem deixe aberto nem porra nenhuma vambora tô chegando aí beleza caralho derrou ela só me construiu é porque eu tô usando o meu outro teclado tá ligado eu não saio com algum dos teclados Nossa Galera, lembrando Que hoje teremos sorteio de um gift card Você pode usar na Google Play Pra fazer o que quiser, pra assistir filme pornô Pra... Se você joga Clash Goiás Pra ganhar gemas Se você joga Clash Day Pra comprar bagulho Clash Day Você pode participar se você for Sub Ou se quiser uma donation em dinheiro De qualquer valor Ou 50 bits pra cima Tá? Lembrando só Ué, ninguém vai dirigir não, caralho Bora? Eu tava falando na live Nem vi que você tava falando É de 30 real, Tami 30 real E é BR, mano Alguém tem uma mira sobrando, velho? Não, só tem uma mira, velho É, que tu roubou de mim, né? Tô bem não Tava no chão Tava no chão Tava no chão Tava em cima de um barril Não tava no chão Então Então Caramba Tô sem mira também, cara Eu tô... Eu tô... Nossa, meu lugar não sai E quem quiser também Além de ganhar o sorteio De um gift de 30 reais Mas eu também posso dar a minha Coca-Cola sem gás E sem Coca também Vai ser só o pet com a minha boca O gosto da minha boca Que eu tomei toda a Coca Nossa, esse se dirige muito, hein? Caralho É, diga bem, ó Cara, acho que pro Severn não tem ninguém, né? Sei lá, vou descobrir Olha aí, avião Passou full... O que é esse cara? É verdade, sim É uma fuga Passou full baixo o avião, né? Olha aí, ó, na frente é a minha, o cara Não, não Joga pra água não, dois Tá na Disney, tá na Disney, tá na Disney Tá onde? Tá onde o cara? Ali na frente, na ponta aqui, ó Deitei um Eu jogo bem, né, mano? Cadê o cara? Cadê o cara? Tá na esquerda, tá na esquerda Não passou ainda Um eu já deitei e outro tá na esquerda Nossa, eu tô sem nada Deitei o da direita, deitei o da direita Ó, tá smokando pra ir pra direita Não deixa, não deixa Vou passar nadando Não deixa ir pra direita, mano Eu não tenho mira Passou? Deu bem Aí foi mira, né, God? Acabou? Não, tem... Não, tem dois Quer dizer, cara, eu tinha visto dois Um, dois caírem Só tem mais na esquerda, tem mais um na esquerda Na esquerda? Show Na pedra? É, no início sim Avança um na água aí, mano Vai, eu vou nadando, vou nadando Tá, vai Olha, ó Ali é, ó Vocês viram, vocês viram o sangue saindo? Não, não Vem pela água, hein, mano Dá a couve por cima aí, caralho Não deixa os caras passarem, não, hein Vou tentar Onde é que tá o Murilo? Na, na pedra da esquerda Ah, tá, na esquerda Pensa do corrente Eu tenho coisa na cabeça dele Ele ia morrer No mute Ficou assim de cataco Olha, ó Passando, passando agora, ó Dei uma Matou, acabou Boa Foi, 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 foi Ó, um loot é meu, hein Seus arrombados Eu derrubei alguém? Matou Sei lá, leque Peguei duas kills Quer dizer Caralho, tu pegou um É Eu tinha derrubado duas É, eu matei um Vou voltar aqui que eu matei, hein Já é Tem dois, tem dois cards aqui Ah, mira vezes dois Oh, esse aqui tá falido, hein Nada demais Esse aqui também Fez um favor pro cara, velho Esse aqui tava mal menos Aham Aqui tem uma K Mal menos Ah, tem dois loot aqui, ó Nossa, esse aqui tá bem, hein Ô, esse aqui é o último Ah, tá É o Biel Guilherme, mano, é foda Vai dizer E aí, Guilherme? Ha, ha, ha Ih, agora chegou o Nubia A gente vai perder todos agora, amigo Fudeu O que é que eu tô falando? O Marcio É o Marcio Ah, tá Pô, viado Os caras não tinham a desgraça De uma mirinha longa, mano Eu peguei uma com a Tisa Ah, menos mal Esse aqui tava bem Eu tô com seis kit Alguém precisa de kit? Oh, louco, bicho Eu tenho um cara Tô com dois penkiller Dois energéticos Peraí Alguém quer alguma coisa, velho? Eu quero, eu quero Eu quero vida Alguém quer Eu quero que Vida aqui Que tipo de vida? Primeiro socorro Quantos tem? Eu tenho um Toma dois Dropei mais um aqui no chão Bobeira Dropei aí Dois penkiller Dois energéticos Desculpa Dez ligadura Um Mais um aqui Sai daqui Quem que é o filha da puta Que tá me bugando aqui, caralho É o grande Gabriel Não, filho da puta não Grande Gabriel Gabriel, mito Dropei um favorito aqui Kit aqui Alguém pegou? Pô, eu peguei o kit, mano Mas eu queria O analgésico, mano Tô sem nada Eu dropei dois Não, mas já pegaram Já pegaram Já pegaram Não, eu dropei Energeticos Carro, carro, carro Carro, carro Vem, loot e delivery Caralho Leque Agora a gente destruiu Vem cá Alguém caiu Ó, SKS aqui Vou pegar um loot aqui Tem bagulho de almofada E supressor de flecha Pra cara aqui Posso pegar uma cara Tem um colete novo aqui Uma cara aqui também Se alguém quiser Não, eu preciso de mira E 556, mano É, eu também Tem uma aqui mais pra frente? Não Tava tipo um do ladinho do outro Ó, mano, pegou Tá falido, hein Marulio Ó, outro carro Outro carro Na ponte? Não, não é carro não Aら Aí carro A lá, a lá É, a lá, lá 2,2,5,5,2,5,5,5,2,5,5 dá, dá, dá a arma Perfeitamente hã, pegou o melhor cover possível é igual a de aca, deixa eu pegar aqui e cadê o cara que caiu, ta ligado? que teve um cara que caiu pro mío eu vi no loot ele eu acho tu lootou, né, Vinho? puxei vamos a pé, vamos a pé alguém tem 5-4 sobrando? tem aca sobrando aqui Cara, tinha 5,5,5 nesse loot aqui, velho. Eu tô lotado de 5,5,5, mano. Pegaram, pegaram, pegaram. Eu tô com uma bebida de energia. Alguém tem bastante pra dropar? Cara, eu tenho dois. Ó, peraí, peraí. Quatro tem quilo. Quatro? Peraí, peraí, peraí. Não dropa ainda não, vem cá. Eu vou lá pegar o carro. Não, vem sem carro, filho. Vem cá, vem cá. Dropa aqui, dropa aqui. Dá pra dropar quantos? Dois, um? Tanto faz. Não vou te dropar nenhum. Só desses. Tira tomar dois aí. Tá com quantos energéticos? Ah, toma isso aqui. Não sei se tu precisa. Caralho, peraí, mano. Não tem espaço pra isso. Se comer sobrou, ninguém tem, né? Deixa eu falar tudo. Se comer... Velho, eu dropei no... Ah, deve ter pegado. Deixa eu ver. Eu dropei não, tinha no loot aqui. É, pegado. Ó, uma cara aqui, velho. Ninguém vai querer uma cara, não? Não. Fechou longe? Oh, fechou muito longe. Não, aqui é muito longe, mano. Tá suave. Nesse. Vamos por cima pela esquerda aqui, ó. Pra gente não tomar daqueles caras. Ah, porra. Bora. Me trova lá na frente. Só tem que instalar. Ó, a esquerda. Ó, o Márcio, só. Que arma é essa, velho? Que arma? Não, não. Acabou de derrubar o cara de cara, carai. Pensei que era 1.024. Cuidado com o carro, que a gente deu o tiro, hein? Eu só tenho um só no maluco. Então, por isso que eu tô falando pra gente ir por aqui, mano. Tem nego na nossa esquerda aí. Vai ter muita gente pra esquerda, porque o avião passou por baixo. Porra, gente, a gente tava mal de loot. Do nada matamos gente pra caralho. Delivero. É, exatamente. Ninguém tá sobrando de... No final, a gente nem pegou car, mano. Tinha uma car lá no drop do car, ninguém pegou. É, o Gabriel pegou, Gabriel pegou. Ó, deve tá nessas casas aí na frente, cabelo. Não tá safe, mas pode tá. Vou dar uma olhadinha. Ah, não tá seu último. Quer dizer, eu vou esperar vocês, eu vou esperar vocês. Não, não tá safe, não. Quer dizer, uma partinha só bem lá na frente. Vou dar uma olhadinha aqui, velho. Olha pra esquerda aí, Vini, também. Tô olhando. Ó, mais atrás, em direção à ponte ali, mais ou menos. Aham, eu tô vendo lá. Tá lá na ponte, tá lá na ponte, cara. Na esquerda, né? Aham. Será que era a ponte que a gente tava, não? Não. É sim, caralho. É outra, é outra. Ah, não, que a gente tava antes, no jogo... Ah, tá, tá, tá. No jogo passado. Não. É lá na ponte que a gente tava, caralho. São quantas pontes que a gente tem nessa porra? É lá, é lá. É duas, é a gente tá mais. É lá sim, caralho. Oxi. É lá mesmo, é lá mesmo. É outro chapadão. É lá mesmo que a gente tava, caralho. Porque a gente matou os caras, tudo. É, tudo, tudo. Também não, né? A gente matou dois times lá, caralho. A gente não matou de tudo? Não, não lembro. Não, na outra. Não, foi nem a... Isso que eu tô falando. Tô falando nessa, tô falando nessa partida. Não, não é naquela ponte, não. Nessa partida não era aquela ponte, não. Era outra. Ei, caralho, tô... Tô nadido, perdido. Na outra partida, tá ligado? Vai vir muita gente põendo do gás, então... Bora. Você quer pegar aquela casa aí na frente, ali, ó? Mano, pra mim era... Pra mim a gente foi lá, velho. A gente tava lá, mas tudo bem. Não, não. Tem duas pontes, vim. Tem uma mais pra esquerda. E a gente tava na partida passada, tá ligado? É, na partida passada a gente tava... Ah, tá, tá. Esquece, esquece. Eu tô vendo uma perrada, mano. Perdão. Ok. Aquela casa é boa ali, velho. Aquela casa de três andares ali. Tá tomando uma casa? Vamos lá, velho. Carro, hein? Carro, hein? Cara, dá um sentido. Carro, hein? Carro, hein? Ó. Não tô estudando nada. Aonde? Aonde? Tá vindo sentido E. Sentido E saindo do gás. Tá. Pera passar. Ó, o cara se matou. Meu. Ué? Se alguém quiser lutear ele lá. Meu. Galera, vocês viram isso? O cara... Meu. Ó, peraí, 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 peraí. A igreja já não tava luteado, né? Tá fechada ali em cima. Tá, tá fechada aqui. Mas fica... Peraí, peraí, peraí. Não faz barulho. Pera, pera, pera. Não faz barulho, não. Não faz barulho, pera. Aqui, 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 aqui. Finaliza, finaliza. Acertei todos os tiros do cara. Cadê o outro? Cadê o outro? Aqui na minha direita, aqui na minha direita. Sobe, 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 sobe que é melhor. Não, não, desci, 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 desci. Alguém quer oito X? Eu quero. Vou pegar aqui. Obrigado. Mute. Ô, desgraça. Corri pra outra casa, tá? O que? Batei mais um. Do mesmo que a turma derrubou lá, Morelo. Aham. Eles tão dentro da casa? Esse cara tá na Disney, velho. Esse cara tá full Disney, como assim? Quem que jogou a granada? Vou lá o Tchá. Foram eles, foram eles. Todas as? Ó, tem capa 3 aqui, hein. Meado, mas vai ter. Tô chegando aí. Tem uma 8X aqui, cabelo. Tu quer? Eu aceito, aceito. Nossa, esse cara tava muito perdido, velho. Tadinho. Não, é capa 1. Desculpa, não era capa 3. Não, a gente fez um favor pra esses caras aqui. Vocês estavam ruins? Tem mira aí, avançada? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Tava até aqui bem, os carinha aqui. Pô, existe sim, caralho. Alguém tem mira? Eu preciso de uma vez de 4, algo. Eu não tenho, cara. Eu só tenho uma vez de 8. Não, não. Não tinha mira, não. Tem bebida aqui. Vou pegar a mochila 3 aqui. Cara, eu tô com muita bebida. Se alguém quiser, fala comigo. Eu vou pegar depois. Vem cá. Tipo, 8, 10, 8, 11. Nossa senhora, vem cá. Galera, só cuidado agora, que o nego vai tá vindo seco nessas casas aqui. Vem cá, cabelo. Não, só pra sobre o último andar aqui. Ei, caralho. Ah, cara, dá muito dano, velho. Que arminha assim. Sim, mano. Ó, mais um, mais um chegando. Caso. Direção, por favor. Frente, aqui, ó. E, N. Acertei. Caralho, a gente tá jogando demais nessa, na moral. É muito bom fazer isso. Vem cá, cabelo. Eu vou lá dar uma olhada no loot deles, hein. Meu amigo, tamo aqui. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Peguei. Ó, se quiser mais, tu fala depois, tá? Puta que pariu. Mais o que, cara? Tá doido, mano? Ô, tô muito fofo, velho. Eu quero bala de AK agora, mano. Bala de AK eu tenho aqui. Quer dizer, não tenho não, porque eu tô gastando a roda. Mas tem naquele último de baixo ali, ó. Quer loot, ó lá? Aqui, reto aqui, ó. Ah, vou lá. Tu sabe que os caras morreram, né? Ó lá, indo na água. S.W. Não, tô vendo. S.W. Atravessando a água. Tu vai ver daqui a pouco, Vini. São S.W. Ah, tô vendo, tô vendo. N. Dá pra ir lá no dia, não? Ah, ele me enfiou. Não, não, melhor não. Eu fui lá lutear, eu fui lutear já. Não, lutear aqui atrás. Nossa. Nossa, que tiro. Vimalita. Não, tô vendo esses caras do cabelo. N, N, Vini, N, N. É que não dá pra ver daqui onde a gente tá. Mas tá aí vivendo lá atrás. Tô indo, eu tô indo flanquear aqui. Vai, vai, bota cá de novo, palhaço. Ô, Vini, os caras do S.W. Já devem estar na coisa, tá? Onde é que tu tá? Tu tá em cima do... Ô, cês, tá muito solo aí, velho. Tô ligado, eu tô querendo pegar os caras que tu viu. Ó, tá vendo subindo ali? Tá subindo naquela casa ali da frente ali, Murilo. Tem duas casas, tá ligado? Olha o drop, olha o drop. Olha o drop de caiu. Galera, a gente tem que avançar, mano. Vou tomar energética aqui e vou avançar, hein? Eu também vou contigo. Esse aqui eu tô até feliz, hein? Nossa, tem um carro no S.W. Vem, 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 vambora, bora, bora, bora. Foda-se, vambora. Vai ter cara nas costas, hein? Aqueles caras que eu tava atirando. Vai, vai. Eu matei um deles. Alguém pegou o drop? Não, não. Eu nem fui. Tava cara na minha frente, mas eu preferi não ir. É, eu vi aqui. Pra você ver como é que eu tô mudando. Eu sou um imudado, Vini. É, porque eu vi mesmo que você tava na direção do drop, velho. Eu vou dar uma olhadinha aqui pra baixo, velho. E aquele carro lá na direita, lá em cima? Tem um carro aqui de cima trocando tiro. Tem um carro aqui na minha direita trocando tiro. É, tem um carro ali, né, querido? Pera aí, pera aí, pera aí. Esses caras, velho. Nossa, a gente vai pegar bagulho sem cover nenhum mesmo? Aham. Tá ok. Mas tinha um cara aqui pra baixo, não tô entendendo. Cadê esses caras? É verdade, tinha visto também. Eu não sei onde eles estão, velho. É, vamos pegar essas... Oxe, cadê esses caras? Ah, velho, não tô safe ali, ó. Pegou o gás ali já. Vou pegar esses safe aqui, uma armazinha boa. Ó, tiro na nossa frente aí, hein. Nossa frente, nossa frente. Vamos dar uma contornada aqui pra esquerda, que vocês acharam. Fechou pra esquerda, bora? Sim, vambora. Nossa, mano. A gente vai pegar de pelas portas, gente. É alguma arma forte aí, mano. Só não vai todo mundo muito junto não também, né, galera? Caralho. Cuida. Vai, 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 vai. Depois desse morro, depois desse morro. Depois desse morro, peraí. Essa é o Indy novo. Tem um... Tem negro lá no morro, mano. Aqui, ó. Minha frente. Minha frente. Cadê o... Cai, cai. Boa, derrubado. W. W, W, W. Boa, boa, boa. O grande Gabriel, rapaz. Tem mais, tem muito, tem muito, tem muito. Tem na direita que me meteram na gente. Mais um, mais um, mais um. Ainda vai reviver o cabelo? Cara, no W, W, dá uma olhadinha no W. Não, acho que mataram do W. Valeu. Não mataram não, mano. Só derrubaram, véi. Sim, sim, sim. É, eu derrubei um, derrubei um. Ó, eu vou... Se vocês quiserem roxar lá, eu vou me curar, tá? Ah, tô sem capacete. Quer jogar essa granada? Acho que foi o Gabriel. Não foi ou não? Vocês querem roxar lá? Três caídos, véi. É vantagem. Provavelmente já levantou já, mano. Caralho, caralho. Tomou em cima do morro do N, ô Murilo. Aham, aham, aham. Achei. É, lá no N mesmo. Tô vendo ele. Ele vai ter que ver lá. Cara, tô recuando, tô recuando, tô recuando. Muito, muito, muito. Acertei um tiro. Direção, Vini? N. Em cima do morro, lá atrás de uma árvore. Da árvore ali, ó. Tá fechando, tá fechando. Ele vai correr, ele vai correr. Só que tá fechando, a gente vai ter que pegar os caras da frente. Sim, vai ter que pegar. Provavelmente já levantou uma galera lá. Ó, tomamos o dano, mas... Tá na esquerda. Lá em cima lá, correndo lá, tá vendo? Tô vendo. Nossa, eu tô muito bom. Nossa, eu tô muito bom. Vambora, vambora, vambora. Cuida os caras da esquerda aqui, véi. Aham, eu tô ligado. Tá ali, tá ali, tá ali na casa ali. Só que tá em negro em todo canto. Olha na venda. Tem um na árvore aqui, na esquerda. Olha na direita, na esquerda. Árvore esquerda tem um. Caralho, caralho. É da direita, da direita, da direita, cabelo. Desce, 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 desce. Na árvore tem um, na árvore tem um. Dá cover na árvore. Dá cover na árvore, Vini. Aquela árvore lá. Eu vi, eu vi. Ah, já era. Morri, morri. Tá, tá. Eu, eu. Mas derrubo ele, não acho. Tem um na árvore na minha frente, mano. E tem na esquerda, na esquerda, na esquerda. Não trava! Porra, Gabriel! Ah, véio, véio. Nossa, a gente tava muito bom. A gente tava muito bem. Porra, vocês trollaram, mano. Eu falei esquerda ali, vocês... Porra, todo mundo foi pra mesma pedra, mano. Não, foi da esquerda não. Não, foi da direita, foi da direita que ele morreu. Não, mas tinha um nego na esquerda na árvore ali, mano. Não, mas eu matei aquele, matei aquele.